Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de História Geral para o Enem do Anacademy, Questões Comentadas de Enem dos Últimos Anos. Na aula de hoje, vamos comentar três questões de Enem sobre História Moderna. A primeira questão é de 2012 e tem a ver com a história da América. O texto base diz, Mas uma coisa ouso afirmar, pois, porque há muitos testemunhos, e é que vinte a terra de Verágua maiores indícios de ouro nos dois primeiros dias do que na espanhola em quatro anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. A fonte, Carta de Colombo ao Reis da Espanha, julho de 1503. O enunciado diz, O documento permite identificar o interesse econômico espanhol, na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na Expulsão dos indígenas para fortalecer o claro católico, Promoção das guerras justas para conquistar o território, Imposição da catequese para explorar o trabalho africano, Opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico, Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Bom, se está falando de interesse econômico, E nós sabemos que o interesse econômico que os estados europeus tiveram na América Era principalmente de encontrar riquezas como metais ou especiarias ainda, A partir do tempo que foi escrita a carta, ainda em 1503. E a forma de eles fazerem essa exploração render mais, Principalmente no território americano, Tinha a ver com a ocupação do espaço. Portanto, a resposta que mais faz sentido é A fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. As outras opções não se encaixam no que o texto base, no que o enunciado pede, E outras são simplesmente impossíveis, Como, por exemplo, a expulsão dos indígenas para fortalecer o claro, Quando o claro queria cristianizar os indígenas. As guerras justas existiam, Mas não eram tão eficazes, até porque eles precisavam dos indígenas, Porque os indígenas conheciam bem o território. Enfim, é importante lembrar que a construção de fortes, de cidades, Era uma forma de ocupar e explorar o território. Como mostra, por exemplo, a construção desse forte colonial espanhol no Panamá, Que ainda existe hoje. Outra questão de 2012, diz assim, Nós não temos um texto base, nós temos uma caricatura, uma charge. A fonte dessa charge é o livro do Burke, Cujo nome é A Fabricação do Rei. Vocês podem ver aqui nessa charge, O rei é representado com vestimentas reais, Sem as vestimentas reais, Com vestimentas reais, com todo um aparato. O que será que essa charge estava querendo dizer? Vamos ler o enunciado. Na França, o rei Luís XIV, Teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias, Que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Perceba que isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Vamos ver mais uma vez a charge. Lembrem-se, Era uma fabricação da imagem, Para sedimentar uma determinada noção de soberania. As alternativas. A humanidade do rei, pois retratam o homem comum, Sendo adornos próprios da vestimenta real. A unidade entre o público e o privado, Pois a figura do rei, com a vestimenta real, Representa o público, E sem a vestimenta real, o privado. O vínculo entre a monarquia e o povo, Pois leva ao conhecimento do público, A figura de um rei despretensioso, E distante do poder político. O gosto estético refinado do rei, Pois evidencia a elegância dos trajes reais, Em relação aos de outros membros da corte. A importância da vestimenta, Para a constituição simbólica do rei, Pois o corpo político adornado, Esconde defeitos do corpo pessoal. Gente, obviamente que se ele é um rei, Ainda mais sendo Luís XIV, Ele iria querer se mostrar, Totalmente diferente do povo comum. Portanto a resposta é, A importância da vestimenta, Para a constituição simbólica do rei, Pois o corpo político, Adornado, Esconde os defeitos do corpo pessoal. Não era interessante, Que o rei fosse parecido, Com o seu povo. Ele devia ser acima do seu povo. Ele devia ter uma aura, Um esplendor, Ao redor dele, Que fizesse com que ele, Parecesse algo a mais. Um ser humano, Escolhido por Deus, Para ocupar aquele cargo. Por isso a roupa do rei, Escondendo sua calvície, A barriga saliente, A sua falta de altura, Se for o caso, Era muito importante, Na época das monarquias absolutistas. E gente, Quando eu falar de Luís XIV, Monarquia absolutista, Com certeza, Porque ele é o maior exemplo, De um monarca absolutista. Um dos maiores. E falando nisso, Uma outra questão de 2012 diz, Texto base, Que é ilegal a faculdade, Que se atribui a autoridade real, Para suspender, As leis ao seu cumprimento. Que é ilegal, Toda a cobrança de impostos, Para coroa, Sem o concurso do parlamento, Sobre pretexto de prerrogativa, Ou em época, E modos diferentes, Designados por ele próprio. Que é indispensável, Convocar com frequência, Os parlamentos, Para satisfazer os agravos, Assim como para corrigir, Afirmar e conservar leis. A fonte, Declaração de direitos. O enunciado da questão diz, O documento em 1679, Identifica-se uma particularidade, Da Inglaterra, Diante dos demais estados europeus, Na época moderna. A peculiaridade inglesa, E o regime político, Que predominavam na Europa continental, Estão indicados respectivamente em, Redução da influência do Papa, Teocracia, Limitação do poder do soberano, Absolutismo, Ampliação da dominação da nobreza, República, Expansão da força do presidente, Parlamentarismo, Restrição da competência do congresso, Presidencialismo. Bom, Essa última a gente já sabe, Que é contemporânea demais. Mas, Vamos entender o que estava acontecendo, Na Inglaterra primeiro nessa época, Em 1679, Quando foi assinada, Essa declaração de direitos, Onde, Diz que, É ilegal, O rei fazer determinadas coisas, Sem o concurso do parlamento, A Inglaterra, Possuía, Uma monarquia limitada, O que isso quer dizer? Que o rei, Não podia fazer o que queria, Sem consultar o parlamento, Ao contrário de outros países, Que, Estavam sob monarquias, Absolutistas, Como Portugal, Espanha, França, Hungria, A Rússia, Suécia, Dinamarca, Então, A Inglaterra, Era um dos poucos países, Que mantinha uma monarquia, Onde, O rei, Tinha que estar, Sempre, Negociando, Com o parlamento, E tem de estar, Até hoje. Isso aconteceu, Na revolução, Gloriosa, Quando o parlamento inglês, Impossou Guilherme de Aranjo, Como rei, Afoixando para sempre, A dinastia Stuart. O parlamento, Ao fazer isso, Aprovou uma declaração de direitos, Que limitava o poder do rei, E ampliava o do parlamento. Portanto, A resposta certa é, Limitação do poder do soberano, Em contraste com o absolutismo. Muito obrigada, Por assistir a aula hoje, Por favor, Se inscrevam no nosso canal, Para receber mais novidades, Comentem, Para ajudar a gente a fazer cursos melhores, E, Obrigada por assistir, E até a próxima aula.